É assim, deitada, que Francisca passa a maior parte do tempo. A jovem, de 27 anos, tem uma doença rara, a neuromielite óptica. Ela já perdeu os movimentos das pernas e mexe bem poucos braços. Para falar ao celular, só se for assim, levando o rosto até o aparelho. Oi amiga, então a reporta aqui comigo, gravando. Depois a gente se fala mais. Alguns órgãos, como a bexiga e o intestino, também foram afetados e não funcionam como deveriam. Francisca tem apenas a visão de um dos olhos e o outro já começou a ser atingido pela doença, que aos poucos vai paralisando o corpo da jovem. Para se tratar, ela e a mãe vieram sozinhas de Alto Paraíso, interior de Goiás. Já são três anos de uma vida de muita luta. Não é uma doença tão comum, não é uma doença que aparece com facilidade em ressonâncias. Eu tive que ter opiniões de médicos de São Paulo para poder ter esse diagnóstico. E recentemente, Deus me abençoou com uma médica muito boa, que descobriu que a doença tem facetas. O que é facetas? Uma hora aparece, outra hora não aparece. Dona Antônia e o marido são analfabetos. O companheiro dela trabalha como peão em uma fazenda de Valparaíso e todo o dinheiro que ganha, o que não é muito, manda para Goiânia. Dona Antônia foi mãe de quatro filhos, mas três morreram. Francisca é a caçula e a maior companheira dela. O primeiro filho morreu com um ano e o segundo morreu com dois anos e dois meses. E com dois anos eu engravidei de novo, tive o Filó e ele viveu 25 anos. Então, agora eu tenho só a Francisca. Por isso que a gente está lutando por essa vida. Por muito tempo, a Francisca ficou sem saber o que tinha. Os médicos muitas vezes até confundiram a doença dela com a esclerose, que é bastante parecida. Mas, nos últimos dias, ela teve uma notícia onde acendeu uma luz no fim do túnel, né, Francisca? Depois de muitos estudos da minha médica, de muito esforço, porque foi esforço, dedicação, ela descobriu que o rituximab, através do meu peso e tudo, calculou a miligrama. O rituximab paralisa a doença e me dá mais chances de voltar os movimentos. Não é certeza eu voltar a andar, né, eu voltar a ter uma força, a pegar qualquer coisa, mas, pelo menos, eu vou ter uma qualidade de vida sem dor, que eu sinto muitas dores. O remédio rituximab custa quase nove mil reais. Uma advogada se dispôs a ajudar, mas ainda não existe uma resposta. Eu ganho novecentos e pouco, né, um salário mínimo. E essa conta não bate. Com a ajuda das primas, que moram em outros estados, e da mãe, que é quem faz os vídeos, Francisca começou uma campanha nas redes sociais, pedindo ajuda. Eu creio que, com a ajuda de vocês, eu vou conseguir essa medicação. Porque se cada um contribui com pouco, nem que seja com cinco reais, com dez reais, mas eu vou conseguir essa medicação. Desde que a Francisca chegou aqui em Goiânia, junto com a mãe, a dona Antônia, tudo que eles têm na casa, tudo foi doado. Inclusive, essa cadeira de rodas aqui foi doada para uma pessoa que não precisava mais. Ela é motorizada, mas hoje precisa de manutenção. A bateria, inclusive, está estragada e só a troca da bateria custa mais de mil reais. Eu vou chegar aqui na cozinha agora, a gente vê aqui geladeira, tem também ali atrás o forninho, fogão, tudo foi doado. Eu vou abrir para vocês verem a situação da geladeira hoje, olha, com pouquíssimos alimentos, porque tudo eles ganham. Nós vivemos de doações e temos umas amigas que sempre têm o cuidado de trazer o leite dela e o que ela precisa para o dia. Mas a situação nem sempre é fácil. A situação nem sempre é fácil. Até o look foi presente de uma amiga e uma recomendação médica para ajudar Francisca a superar tantas batalhas. Apesar de todo o sofrimento, mãe e filha são exemplos de força e persistência e acreditam que juntas podem superar a devastadora neuromielite óptica. A minha esperança é que eu consiga essa medicação. Eu preciso viver. Eu preciso viver. E a minha esperança está, primeiramente, em Deus e, segundo, nesse medicamento. Com fé em Jesus, nós vamos conseguir esse remédio, porque nós estamos lutando para isso.